Atenção por favor, prestem atenção por favor, quem ganhou fama por ter pai famoso, levanta a mão, eu repito, quem ganhou fama por ter pai famoso, levanta a mão, temos um probleminha. Todo mundo fala um bosta, você só me atacou, despejou seu terror, mas pensa que foi o único que se esculpou, pra começo de conversa, eu sou amador, e você mal cantou, então tudo bem, todo mundo ganhou, vai ter de novo? Atenção, choquei, choquei, viu o que ele disse? Acredito que ele falou isso do Zé Felipe, mas a choquei tweetou, nada ser idiota, a choquei tá mó, eu cheguei o corpo na tua porta, as maquiadoras falam, we pink, tchaca tchaca tchaca, comprei, Brasil, molhei, saiu, é isso, temos que vender essa bagaça, joga com perfume, aumenta o preço, assim parece que é de graça.